Estamos de sentido comandante em chefe, incansável servidor público, conserme, defensor da paz. Obrigado, camarada presidente. O rei Eduardo dos Santos, a nação jamais esquecerá. Estarás sempre no coração do povo angolano, camarada presidente, o arquiteto do maior presente do povo que ontem sofreu. Agora sorri com a paz. Desde muito cedo, doou-se a pátria, na luta pela independência e pela paz. Viver pela nação, sempre foi sua missão, guiando o povo rumo ao progresso. Jovem destemido, enfrentou o mundo, promovendo a união e a nova bola. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela paz e reconciliação nacional, pela reconstrução vangola. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos de sentido. Obrigado, pela dedicação à pátria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, arquiteto da paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, camarada presidente José Eduardo dos Santos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.